E aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, maluco reclama aí na correria, no trabalho aí, graças a Deus, bastante serviço, tá entrando mais servicinho, né? Então eu gostaria de fazer um videozinho assim em resposta aos inscritos, chegou um cara lá no meu canal e disse assim É visível que você não tem formação nenhuma e só fala babaquices. Aí eu fiquei pensando, cara, pensando, refletindo aqui pra mim, às vezes eu acho, na boa, na minha opinião, tá? Que é melhor ser um babaca com opinião do que um idiota formado, entendeu? Então o que eu penso é que realmente as pessoas, né? Aí depois eu ouvi um comentário ali no canal falando sobre... É, concordo, doutor, as marcas confiáveis são Xiaomi, Uni Plus e Huawei. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é o meu ponto de vista, tá? Confiáveis, confiáveis, isso é muito, uma palavra muito volátil pra uma empresa. Porque, tipo assim, eu conheço pessoas que compraram Xiaomi e o aparelho funcionou 2G e não funcionou mais, tá? Queimou a placa. E a pessoa não conseguiu trocar o aparelho. Eu conheço pessoas que compraram Huawei e tiveram vários problemas e Huawei são bastante problemas. O que vocês consideram confiável, cara? Sinceramente, assim, ó... Todo aparelho, qualquer marca, não existe, cara. Os caras chegarem e dizerem assim, ó... Existe uma marca de aparelhos que essa não dá problema. Eu quero saber. Me falem qual marca não dá problema. O que acontece, o que nós temos no mercado hoje brasileiro aqui... Nós temos um nível de exportação subindo, começando a se elevar, né? Ou não, estagnado, não vamos entrar no mérito de se o pessoal está comprando mais ou menos, tá? Vamos entrar nesse mérito que eu teria que dar uma olhada no mercado pra saber como é que tá, mas... Ideia, tá? Nós temos um nível aí que, teoricamente, agora com o novo governo pode vir a se elevar, tá? E esse nível pode melhorar as compras no exterior e aumentar o percentual de smartphones chineses, né? Orimosos da China vindo pro Brasil. E esse percentual é óbvio que vai aumentar também o percentual de defeitos, tá? Então o vídeo que eu fiz anterior foi com a ideia de alertar as pessoas que tem algumas marcas que você não encontra peças. Tem alguma dificuldade de peças, tá? Eu não falei que existem marcas 100% confiáveis, eu nunca quis dizer isso. Aí foi um outro cara lá e disse assim, como assim baterias incham? Eu tenho meu celular aqui há três anos e não inchou ainda. Cara, o que eu tô dizendo é que assim, ó, nem todas as baterias incham, mas todas as marcas têm aparelhos que a bateria vai inchar. É um percentual muito pequeno, é? Mas existe, cara, qualquer aparelho que você me disser, eu te digo que eu já vi aquele modelo com uma bateria inchada. Claro que no meio de dois mil aparelhos, esse percentual de gases gerados no níquel cadmio é pequeno, mas acontece, a bateria enche. Só o que eu quis dizer é que todas as baterias provavelmente podem vir a gerar gases, tá? Até que se mude a fórmula química, a combinação, mas todas essas elas dão aquela estufadinha que a gente conhece. Todas as marcas podem acontecer. Não quer dizer assim, ó, tua bateria vai chegar num ponto e vai, tá? Nós temos exemplos de celulares que a bateria não incha, simplesmente ela começa a perder aquela capacidade de armazenamento, né? E o aparelho começa a se desligar, tipo, com 30% de bateria, 80%, às vezes fica maluco e desliga do nada, tá? Então, em nenhum momento eu disse assim, ó, todas as baterias vão inchar. Existe qualquer aparelho, existe um percentual, né? Tal marca é 3%, tal marca é 1%, mas existe e é comum das baterias incharem, tá? É muito comum. Principalmente em algumas marcas de aparelhos da China. Algumas marcas, assim, apresentam essa característica com um percentual maior, tá? Em nenhum momento eu disse assim, ó, marca A ou marca B. Eu dei um exemplo, só que os caras levam tudo ao pé da letra. É, mas não tem meu aparelho de 3 anos, né? É o mesmo caso do Zenfone. O Zenfone, primeira coisa que eu gostaria de dizer pra vocês, que é assim, ó, eu descobri o que que tá rolando, tá? A Zenfone Global não é a mesma que a Zenfone aqui do Brasil, tá? Ao menos a ROM. Não é a mesma coisa. Eis por que alguns conseguem instalar algumas coisas e outros não. Eis por que alguns apps dão problema em alguns aparelhos e outros não. Agora, se esse problema de superaquecimento, que eu tô notando no aparelho, que eu acho que, na minha opinião, ele esquenta, e depois que ele esquenta que ele começa a apresentar esses problemas, pode ser de um lote específico, tá? E, com certeza, alguns problemas são ainda na Zenfone daqui do Brasil, acredito eu, que é alguma coisinha que tá faltando acertar, né? E, pô, chegou um lá no canal e... Dono da Asus, olha só a capacidade do cara. O cara não imagina que a Asus é uma corporação. Não, dono da Asus não mande mais aparelho pra esse cara. Ele não sabe nada. É sério, cara? Aí tu fica assim... Meu... Caracas, velho. Dono da Asus não mande mais aparelho pra ele. Muito obrigado pela sua colaboração, você é um especialista, tá? Cara, o Marcel tá... A gente tem conversado e eu pretendo depois passar pra ele uma lista dos app que eu usei, tá? Então a gente tá trocando o feedback, cara. E, sinceramente, eu não tenho necessidade de inventar nada e também não tenho necessidade de ser tirado como o anti-herói ou tão extremo assim. O cara quer destruir a Asus, cara, eu não quero destruir, entendeu? Aí chegou um lá pra mim assim, doutor, eu quero ver se você tem culhões de falar da Oni Plus, da Xiaomi e da Huawei. Leco, não sei o que, chutar cachorro morto. Cara, você sempre comenta no meu canal, meu amigo, tá? Até vou dizer pra você, você tem uma fixação pra saber se eu sou gay, tá? Começa por aí. Eu já observo seus comentários há muito tempo. Eu não sei porque que eu não bloqueei os seus comentários no meu canal, mas tudo bem. Bom, assim, velho, eu acho que as pessoas não entendem a coisa assim, tipo, você vai mandar um aparelho pra mim? Você vai mandar um Oni Plus pra mim? Porque, tipo, eu não cargo dinheiro, cara. Eu me viro pra pagar minhas contas, tá? Quanto aquele outro cara lá que, ah, eu vejo que você não tem informação técnica. Pô, cara, sinceramente, eu não preciso provar nada pra ninguém, entendeu? Eu acho que se tu parar pra esse lado, se tu te apegar nesse lado, vocês estão me entendendo? Tipo assim, se eu for botar meus diplomas aqui que eu tenho na parede, o que que vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada. Ao contrário, eu vou ser mais crucificado ainda. Então pense assim, que eu não tenho informação nenhuma, que eu sou só um maluco e saia do meu canal. Entendeu? Ninguém tá pedindo pra te ficar aí dizendo que eu tenho informação. Eu não tô ligando, cara. Eu não tô ligando, entendeu? Mas assim, tipo, esse vídeo anterior eu quis dar um feedback aí pra galera. Porque muita gente pensa que qualquer aparelho que vem da China, que teoricamente tem um processador bom, é uma boa opção. Eu quero mostrar pra vocês esse outro lado de quem faz manutenção, que às vezes você não encontra as peças. Não se trata de eu ser melhor técnico do que A, do que B, ou de eu ter qualificação. Se trata apenas de eu querer dizer pras pessoas que eu estou tendo problema em achar essas peças, entendeu? As pessoas levam pro outro lado, não tem qualificação, tu não é isso, tu não é aquilo. Cara, eu não sou nada, velho. Sou um Zé Ruela, um pobre coitado, que tenta comer, pagar as contas. Se isso é crime, me julguem, por favor. Entendeu? Me julgue, cara. Me julgue, me julgue. Entende? Até vou dizer pra vocês assim, ó. Sinceramente, eu tenho 43 anos e a maior frustração que eu tenho hoje é analisar que eu passei minha vida toda trabalhando pra dar dinheiro pro governo. Não sei se você tá me entendendo. Você não consegue juntar dinheiro aqui no Brasil, cara. Você não consegue juntar. Entende? Só, você tem raras exceções de pessoas que conseguem juntar. Mas, cara, 43 anos eu trabalhei minha vida toda, quando eu comecei a juntar um troco, me separei, deixei tudo pra minha exa. A lei favorece esse tipo de coisa. Entendeu? Cara, meu, Brasil, se tu não é um cara que não tá afim de ser um homicida, de matar alguém, tu acaba perdendo um monte de coisa. Que tu vai deixando pra não ter que se incomodar, vai deixando e vai perdendo e assim você vai levando a vida. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, é que a minha frustração hoje, assim, uma frustração de um cara de 43 anos, que, ao menos eu penso assim, que eu tenho uma capacidade boa de conversar com as pessoas, de dialogar, de mostrar meu ponto de vista, sou maluco mesmo, tá? Mas eu já tive situações de ser o melhor vendedor de uma empresa de brindes, consegui comprar um carrinho e... Cara, mas daí você começa a ver que, tipo, no Brasil você paga um carro, no outro ano ele vale a metade. Entendeu? No Brasil você compra um imóvel pra trabalhar pagando IPTU, pra essa cambada de vadio. Nada que você adquire aqui nesse país, cara, parece que é teu. Entende? Aí quando você pensa assim, tipo, um exemplo, tá? Vamos citar um exemplo, assim, bem básico. Você compra uma casa e aí você pensa, pô, vou cavar um poço artesiano nos fundos da minha casa, pra mim não precisar pagar tanta água. Aí você descobre que o lençol freático do Brasil foi vendido por uma empresa. Um garoto Temer lá, aquele cidadão altamente patriota, fez isso sem ninguém saber. E você não sabe disso, mas você não pode mais nem ter um poço artesiano no fundo de casa que é crime. Vocês não estão liberando mais a licença. Então, eu não sei se isso é total verdade, mas foi o que eu ouvi, tá? Então, o que que acontece, cara? Nós estamos ferrados, cara. Nós estamos num país que nada, que você consegue juntar, né? Tu vai lá, te opera, vai te encostar. Não, não, você é vagabundo, você tem que trabalhar, você já tá melhor. Aí você vê cara caindo de paraquedas aqui, ganhando bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro, né? Isso é um país de louco, cara. Isso aqui é um país de louco. Tomara que mude agora, mas é um país de doido, cara. Dá vontade, dá vontade, assim, ó. Sério mesmo, cara. Eu sou um cara patriota, mas às vezes dá vontade de... É que eu não tenho... Eu vou falar uma palavra séria agora. Eu não tenho colhões pra isso, pra pegar minhas coisas hoje, pegar uma mala e ir pros Estados Unidos. Não agora, tá? Mas eu gostaria, tipo, recomeçar. Tá tarde pra recomeçar. Tô 43, né? Mas é tarde pra recomeçar aí. Tem que batalhar tudo de novo pra conseguir. Coisa que se nós estivéssemos num país, se eu estivesse num país de primeiro mundo, Hoje eu estaria numa situação tranquila. Não tô, por quê? Porque tudo que você adquire... Meu, eu tive N situações, cara. Eu tive... Eu comprei uma caminhonete, uma vez com carroceira alongada, pra botar um guincho, pra ganhar um dinheirinho. Quando eu comprei a caminhonete, que eu fui comprar o guincho, que ele antigamente era um guincho mais basicão, mais barato, pra botar em cima da caminhonete, entrou uma lei que só podia guincho plataforma. Aí você para pra analisar e... Cara, eu fiquei com aquela C10 lá, entendeu? Dei com os burros na água, botei um dinheiro em cima e acabei perdendo. Então, o nosso país é isso aí, cara. Eles fazem-se leis para favorecer os ricos, os milionários, e o pobre fica deixado à lama, né? No Brasil, o crime é pobre e ganhar dinheiro. Você não pode. Você tem que ser empregado, trabalhar a vida toda. Você não pode ganhar dinheiro. Você não pode ser empreendedor, entendeu? Você não pode ler aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, que você pensar diferente e já não tá dentro dos parâmetros. Então é isso aí, pessoal. Em resposta aos inscritos, gostaria de dizer que... Eu tô focado, tô com alguns servicinhos. Mandem aparelhos pra mim arrumar. Eu adoraria, tá? Vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo. Mandem aparelhos pra mim arrumar. Nós estamos aí, tá? É isso aí, pessoal. Aqui a doutora reclama, então. Em resposta aos inscritos, muita gente perguntando. Eu acho que tem que responder, né? Você tem que falar alguma coisa. Os caras chegam e te julgam. E você tem que falar alguma coisa, cara. Eu tô... Tô focado, trabalhando, e não é assim, cara. Não é assim mesmo. Cara, eu não tô aqui. Eu não sou mais aquele cara que pensa que tem diplomas, pensa que sabe mais. Não, eu sou um cara normal. Um Zé Ruela que tá tentando ganhar o pão de cada dia. E dá algumas dicas. Tá bom, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. Se gostou, se inscreve no canal, dê um joinha, comente aqui embaixo, porque o YouTube não tá informando os inscritos do canal quando sai vídeo. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado.